Nós estamos rápido Beleza, eu vou apagar Pra gente refazer a 3 de novo Tá certo? Vou permitir aí a entrada Precisa apagar não, é só continuar Explicando Eu faço o que eu quero Desculpa aí Beleza Me expulse Vamos lá, questão 3 Todo mundo aí Galera chegando Vamos lá Questão 3 Pessoal, para medir as distâncias Utiliza-se Valeu, Velasco Oi Vamos lá Para medir as distâncias Utiliza, utilizando-se Das propriedades geométricas Da luz, um estudante Providencia uma caixa Cúbica de aresta Então, vamos lá Qual a aresta dessa caixa cúbica aí? 16 30 Após pintar o interior com tinta preta Faz um orifício no centro E de uma das faces Substitui a face oposta ao orifício Com uma folha de papel vegetal Feito isso, aponta o orifício Para uma porta iluminada Obtendo dela Uma imagem nítida Invertida e reduzida Projetada sobre a folha De papel vegetal Sabendo-se que A altura da imagem Observada Ó A imagem Foi de quanto? 14 Centímetros E que a altura Objeta 2,15 Metros Conclui-se que a distância Aproximada Em metros Entre o orifício e a caixa E a porta é de Gente, vamos esquematizar Eu tenho uma caixa Certo? Esta caixa Tem um orifício aqui E tem um objeto Eu vou colocar um objeto Uma seta Esse é o meu objeto O hard luz Vai criar lá no fundo da caixa O que? Uma imagem Concordam comigo? Invertida Por quê? Porque o hard luz Ele se propaga De que forma? Retininhamente Galera São quantos triângulos? São quantos triângulos? Não são dois? Se são dois triângulos Detalhe Essa distância daqui Até aqui É quanto? 16 centímetros Essa distância daqui Até aqui Não é a distância Que eu quero saber Então O que eu vou fazer É comparação A imagem Está por objeto Assim como 16 centímetros Está para dele Problemas Quais são os problemas? A unidade que está Está em quê? Em centímetros Olha a imagem Qual o tamanho da imagem? 14 Centímetros Olha o objeto 2,15 Metros 16 Centímetros E a distância final Também pede em metros Professor A distância final Pede em metros? Pede E aí? Eu tenho que transformar Não tem? É Então vamos transformar aí É mais fácil Transformar de metro Para centímetro Ou de centímetro Para metro? Galera Se está pedindo em metros É Se está pedindo em metros Tem que transformar de centímetro Para metro Não precisa transformar nada Certeza Centímetro Com centímetro Não corta? Não está multiplicando? Multiplicando? Corta Então a resposta Já vai me expressar em quê? Em metros Isso então vai ficar 14 Vezes D É igual a 2,15 Vezes 16 D É 2,15 Vezes 16 Dividido por 14 Vocês sabem que eu não sou de fazer conta, né? Nós vamos pensar É pá É pá É pá E é pá Então vamos dividir por 2 Por 2 é 8 Por 2 é quanto? 7 Então vai ficar o seguinte O que vai acontecer aí? É Vai ficar 2,15 Vezes 8 Isso dá 17,2 Dividido por 7 Isso dividido por 7 É igual A Quanto? 2 Aproximadamente 2,46 metros Qual a nossa resposta? Aproximadamente 2,46 metros Letra A Letra A Outra qual, gente? Letra C Letra C De um jeito diferente aqui Deu certo ainda Deu certo? Certo Então copia aí Galera que está chegando Nós estamos fazendo Nem conversei com vocês Nós estamos fazendo A resolução Da prova, tá? Da C1 Então nós já estamos aí Na questão 3 Copia Uma continha simples, né? Bem tranquilo Copia isso aí Beleza? Na hora que você terminar Você me avisa Vamos de música Nem Minha Ricórdia Eu ainda sou um filho Se eu te canto Essa canção O que cantar Não se você tiver Funda 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 Não é? No e, né? Se sou eu ainda Já o rei Passa a hora por cima de tudo Estou chegando Nessa canção E cantarei Tempo Só por este Mundo tempo Comecei a refletir Dos meus dias de paz Dos meus dias de luta Se sou eu ainda Chorei Passa a hora por cima de tudo Estou chegando Nessa canção E cantarei E aí pessoal Copiaram aí? Posso ir para a próxima? Sim Vamos lá Todo mundo Posso ir para a próxima ou não? Deve Vamos todo mundo Gente Só de onde está na sala Vamos, vamos Vamos para a próxima Então aí Próxima questão Tá bom Beleza? Beleza 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 Então vamos lá Próxima questão Nossa questão de número 4 Deixa eu Baixar ela aqui para vocês Questão de número 4 Professor O senhor tem quantos filhos? Eu? Por quê? O que você quer saber disso agora? Nada Bom lá Questão 4 Olha lá Nós temos o seguinte Questão 4 Uma pessoa está a 15 metros Pessoa é objeto ou imagem? Me ajuda aí Pessoa é objeto ou imagem? Cadê o povo? Objeto Objeto Oi 15 metros Marina Esse oi seu Você está dormindo, né? Não Oi de preguiça da porra Porra, essa é minha voz normal Uma pessoa está Minha voz normal Uma pessoa está a 15 metros do orifício de uma cama escura E sua imagem é projetada no fundo da câmera E tem, ó, a imagem 50 centímetros Para que essa imagem tenha 10 centímetros Há 9 imagens Imagem e linha De 10 centímetros A altura da pessoa deve Mas tivemos dois Uma interpretação errada aqui, viu, Robert? Uma pessoa está a 15 metros Então É a distância do objeto Entendeu? Não é o próprio objeto A distância do objeto Então vamos lá Nós temos, na verdade, duas situações Primeira situação O que que eu tenho? Eu tenho um carinha lá Certo? Tenho um carinha Que a altura dele muda, gente A altura do cara não muda E a imagem dele Foi invertida Eu vou até fazer assim A imagem dele foi invertida Que foi quantos centímetros? 5 centímetros Ele está a qual distância? 15 metros E aí eu tenho problemas E aí eu tenho problemas Quais são os problemas? Eu sei o tamanho dessa caixa? O tamanho dessa caixa é quem? X Então vamos pensar numa relação Qual é a nossa relação? É o seguinte A altura está para 5 centímetros Assim como 15 metros Está para X Tudo bem? Meio pelos extremos A altura Não tem que transformar não Porque um lado está em centímetro E o outro está em metro Lua Deixa para transformar Deixa para transformar no final Entendeu? Olha o que eu vou fazer A altura Tá Oi Eu pensei que ia dar errado Mas tá Não Não é que Está errado Não transformar Não Eu vou te mostrar o porquê Está errado Em transformar Também não Por quê? Que eu vou colocar assim 5 Vezes 15 Mas vocês estão vendo Que eu estou danchando no linhard Centímetros Vezes metros Certo? Agora eu te mostro O que eu vou fazer Beleza Segunda situação Qual é a segunda situação? A altura do homem muda, gente? A altura do homem Continua Continua a mesma H Detalhe Ele vai fazer uma imagem A imagem do homem E vai mudar A imagem do homem Passa a ser quanto? 10 centímetros Mas eu pergunto O tamanho da caixa muda? O tamanho da minha caixa Vai mudar, gente? Não Mas ele quer saber Qual é Vamos lá O que ele quer saber? Ele quer saber Qual é essa distância Que eu vou chamar de Z Só que isso vai aparecer em quê? Em metros Quer ver como vai ficar? Isso aqui Ficou pequeno Mas tudo bem Vai ficar assim, ó A altura Está para 10 centímetros Assim como o Z Que está expresso em metros Está para X Vamos fazer aqui H vezes X É igual A 10 vezes Z Quem? Metros por centímetro Quanto é H sobre Z? Ou H vezes Z? H vezes Z é 5Q Olha lá H vezes Z H vezes X é 5 Vezes 15 Eu vou colocar até a unidade Centímetros vezes metro É igual a 10 Vezes Z Metros Vezes centímetros Comigo Metro com metro corta Centímetro com centímetro corta Preciso transformar? Não Então 5 dividido por 10 2 Então Meu Z Ficou feio Vou puxar para cá Meu Z é igual a quanto? A 15 Dividido por 2 Quem é meu Z? 7,5 O que? Metros Aproxima 7,5 da câmera Ele estava quanto? Não era 15 metros Agora ele passou até com a A 7,5 Então letra qual gente? Letra B Lua Você viu por que eu não preciso transformar? Vi Mas eu não entendi esse finalzinho aqui não Professor Qual finalzinho? Entrando a lei pra Z Igual a 15 Dividido por 2? É isso? É Então olha lá Só pra gente voltar aqui um pouquinho Eu vou voltar aqui um pouquinho Bem aqui Eu vou colocar de outra cor Eu não tenho 5 aqui Não tenho 10 aqui Tá vendo? Liz, tá vendo? Tô Signifiquei por 5 5 dividido por 5 1 10 dividido por 5 Não é o 2? Certo? 1 vezes 15 15 O 2 não tá multiplicando? Passa pra lá o quê? Dividindo Então é uma 5 dividido por 2? Sim Ah, entendi Boa Entendi, obrigada Copia aí Ficou meio friozinho Mas copia aí Enquanto isso Vamos ouvir música Letra B e letra E Tá igual Ah, não É a pasta Não é Entendi Ele tava Só pra gente matar a questão Ele tava a qual distância? 15 metros Ele passou a ter qual distância? 7,5 Então ele não aproximou? Entendeu a pergunta aí? A resposta na verdade? Vamos lá Deu pra entender agora Ah, então tá bom Valeu O que é que tá muda? O que é que tá muda? E pra gente E pra próxima O que é que tá muda? O que é isso? 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 Tem gente que pode acessar o celular na aula ou não. Hoje, a aula é totalmente online, porque nós estamos fazendo a correção da prova. Mas você pode estar assistindo a aula em qualquer outro momento, certo? Eu não vou prejudicar quem não está com a internet. A internet não teve problema. Eu não vou prejudicar. Eu sei que eu já botei a One lá. Tem Sato. Tem Sato. Eu vou sair mandando tudo de novo. Não lembro qual foi que eu botei. Como não? Porque vai dar conflito lá. Beleza? Lembre do que você mandou. Você tem salvo no seu e-mail, eu acho. Galera, vamos para a próxima? Vamos lá para a próxima. Questão... Essa é a questão 5. Questão 5 aí. Teórica. Tá legal? Bem de boa. Eu quero que vocês me ajudem a responder ela aí. Vai lá, vocês. Eu quero vocês aí ajudando essa aí. Vou ler primeiro para depois a gente pensar. O orifício de uma câmera escura está voltada para o céu. Numa noite estrelada. Aparece, oposta ao orifício, o efeito do papel vegetal translúcido. O observador que está atrás da câmera, se olhasse diretamente para o céu, veria o Cruzeiro do Sul conforme o esquema 1. Olha aí. O esquema 1 é o do Cruzeiro do Sul. Esse é o esquema 1. Certo? Esse é o esquema 1. Olhando a imagem no papel vegetal por trás da câmera, o observador vê o Cruzeiro do Sul conforme o esquema qual? 1, 2, 3, 4 ou 5. E aí? Atrás da câmera... O Cruzeiro do Sul é desse jeito. Eu acho que 2. Por que, Lula? Boa. Porque quando você enxerga em alguma coisa... Espera aí. Você não enxerga contrário? Não, o contrário é ser o 3. Translúcido. Não. Se o 3, a estrelinha está mais embaixo, não é não? Ah, é verdade. O 3. Seria o 3. Espera aí. Para mim é o 2, né? A parede oposta ao orifício é feita com papel vegetal translúcido. Para mim é o 2. Eu fiz um bocado de risco no papel para descobrir essa questão. Galera, vamos com calma. Vamos pensar uma coisa. Eu vou dar uma dica para vocês. Leia a questão de novo. Leia a questão de novo. Eu acho que é isso, professor. Então, professor, se está por trás da câmera, você vê contrário, não é não? E aí? Não sei. Eu acho que é. Deixa eu me pego agora. Ó. Isso aí. O negócio é pensado. Gente, é muito fácil. É uma pegadinha isso aí. 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 Isso é uma pegadinha? Pode ser uma pegadinha. Então é o 1, professor. Letra A. Por quê? Se o 1 é o cruzeiro, carinha. Não, mas eu não consigo explicar não, mas para mim é o 1. Eu entendi um negócio aqui estranho, mas não consigo explicar. A parede está oposta ao orifício. Não entendi. Se fosse normal, seria contrário, né? Mas a parede está oposta. Está oposta, não. Não é só isso, não. Eu marquei o 3, essa pega já está errada. Eu vou me juriar já aqui, ó. Eu não sei o que errou. Vai se juriar. Sim, o filho vai dizer a resposta. E aí? Pensa aí. Para mim, o é A ou é B? O é A ou é B? O outro já está falando que é A ou é B? Qual é a outra aí? Eu também acho. Se não for a mesma coisa, é contrário. Eu marquei o 3. Se não for a mesma coisa, é contrário. Eu estou entre B ou C. É, B ou C, eu acho. B ou C. O Luar, se é o contrário que tu está falando, é o quê? Está nós três errada. A imagem... Ela muda de lado, né? Está dizendo. Está olhando diretamente para o céu. Exatamente. Porque ao contrário seria o 4. Não, a gente está falando caso ela mudava de lado. Ela estaria invertida. Ah, sim. Entendi. Então, vamos lá. Eu acho, né? Não sei. Galera, primeira coisa. Uma câmera... Eu vou até desenhar isso, ó. Se eu coloco um objeto... Um objeto... Vamos pôr aqui. Uma câmera escura. Vou pôr de preto essa caixa. Minha caixa com câmera escura. Tudo bem? Vocês estão vendo que eu sempre coloco um objeto. Eu gosto de colocar um objeto uma certa. Esse não é meu objeto? Vou fazer um desenho. Eu estou aqui, ó. Eu vou estar aqui atrás da câmera escura. Concorda comigo? Que eu estou atrás da câmera escura. Não estou? Certo ou não? Estou tranquilo. É. Aí, eu tenho o raio de luz. O raio de luz vai fazer isso. E aí, ao ter o raio de luz fazendo isso... Eu tenho o quê? A minha imagem aqui. Não é isso? Ela volta invertida, não é não? Invertida. Não interessa a outra. Então, não foi isso que eu falei? Então, é qual? Falei qual era o susto. Ai, minha cabeça. Então, é o cinco, rapaz. Não. Vai ser o... Eu não estou entendendo mais nada. É o quatro. Vai ser o três. No caso, a letra cena. Você está invertida. Ou três ou cinco. Então, qual? É o três, é o três. É o três, a letra C. Sim, tia. É, velho. Falando um monte de vezes, o professor me deixando confuso, ó. Não, é para você pensar. Quando ele falou que era uma pegadinha, o fio falaria até a letra A. Que era que ele estava olhando direto. Eu marquei a letra B, velho. Gente, detalhe. Isto é porque é uma o quê? Deixa eu te chamar a atenção. É uma câmera. Mas se fosse espelho, eu tivesse lá um espelho, eu colocaria meu objeto. A imagem ia aparecer como? Eu acho que seria a letra B. É. Se fosse espelho, seria a letra A. Seria a letra A, porque reflete, ele volta do mesmo jeito. Certo? A pessoa ia estar olhando ela de costa. Então, seria a letra A. Se fosse espelho. Mas a câmera é escura. Tudo bem? Vira a ideia aí, gente? Beleza? E aí? Tudo tranquilo? Posso ir para a próxima? Posso ou não? Fica sim. Pode. Pode. Pode? Então, vamos lá. Próximo. Questão 5. Essa é boa. Deixa eu apagar aqui. Pô, errei uma, já me jurei, já. Tá, pico. Eu também, eu errei uma. Vocês estão achando que vocês iam acertar todas, né? É claro. É. Bom, bom, filho. Aí, essa questão 6 é massa. Massa, massa, massa. Quem fez ela? Eu. Deu quanto, Marina? Marina? O meu de letra D, ó. Letra D. D? Por quê? Não sei explicar. Não sabe explicar. As minhas provas, quando a gente voltar, vai ser todas abertas. Sabe por quê? Esse negócio não tem que explicar. Tudo o quê? Tudo aberto. Vou tirar os itens aí. Vai ser todas abertas. Tá bom. Vamos lá. Um raio de luz incide horizontalmente. Por quê? Hã? Mas por quê? Mas por quê? Porque você não sabe explicar, só sabe marcar alternativa. Não, né? O raio de luz... Marina tá com tanto sono que não tá nem reclamando. O raio de luz incide horizontalmente sobre um espelho plano inclinado de 20 graus em relação ao plano horizontal, como mostra a figura. Galera, o raio de luz se propaga retilinhamente, não é isso? Se o raio de luz... Eu vou até aumentar aqui. Se o raio de luz se propaga retilinhamente, vocês concordam comigo que esse ângulo aqui também é 20 graus? Sim ou não? Duas... Só pra dar uma ideia. Duas... O que o senhor tá falando aí, velho? Duas retas paralelas. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Alternos externos, os ângulos são iguais. Certo? Matemática. E aí, eu tenho um raio perpendicular. Um raio perpendicular. Que raio que é esse, gente? É anormal. Esse raio é perpendicular. Se ele é perpendicular, se ele é perpendicular, aqui é a nossa normal. Então, quanto... A normal forma qual ângulo? Só pra gente lembrar. 90 graus. Então, me ajude. Quanto é esse ângulo? Esse ângulo é quanto? 90. 90. 90 não. Esse rojo. Não, 70. O todo. 70. 70. Falei logo o todo. Aqui, juntando com 20, é 70. Se é 70, oposto pelo vértice. Então, esse ângulo aqui meu vale quanto? Não está oposto pelo vértice? Então, esse ângulo é igual a esse. Então, aqui é quanto? 70 graus. Com calma. Se isso tudo, ó, isso tudo aqui vale 180, quanto vale esse ângulo aqui, ó? Vou pôr de verde. Quanto vale esse ângulo? Quem acha pra mim que é 110 graus? Qual ângulo? O verde. É, tá 110. Se 110 mais 70 dá 180. Então, aqui é 180. Agora, por último. Quanto é esse ângulo aqui, ó? Lembrando? 20. 20. 20, né? Só para o lugar. Ah, já estou todo enrolado aqui. Calma lá. Vou aumentar isso aqui. Vamos tirar. Eu vou olhar esse triângulo aqui, ó. Vou olhar esse triângulo, ó. Esse triângulo, ó. Olhando esse triângulo aqui, ó. Eu não estou conseguindo raciocinar. Você não está conseguindo raciocinar o quê, Marina? É 50, professor. Ó. É 50. Se aqui é 20. Mais 110, 130 para 100. Não. Estou enrolado. Então, aqui é 50. Não é não? Sou demais, rapaz. Ó. O quê, ó? 20 mais 110, 130 mais 50. Não, 180. Então, esse azul aqui. É quanto? 50 graus. Ô, Marina, eu fiz mais direto. Eu não fiz conta, não. Eu fui fazendo direto aí. Eu não soube fazer assim, não. Eu choquei. Eu não sei fazer desse jeito, não. Eu sou muito... Eu não sou boa em exato, entendeu? Eu não sou boa. Eu sei fazer o cálculo. Normalzinho. Eu vou fazer o cálculo. Com palitinho. Com palitinho? Vamos com o cálculo. Vamos com o cálculo. Eu vou apagar tudo. Vamos com o cálculo. Mas, nessa definição, sem fazer cálculo, presta atenção, eu vou explicando passo a passo. Olhamos para o desenho? Certo? Vai me falando aí. Olhei para o desenho? Olhou. Vocês concordam que essa... A luz se propaga retinivamente? Isso não é paralelo a isso? Sim. Sim. Se eu tenho uma paralela cortada por uma transversal, esse ângulo aqui, o ângulo laranja, não é igual a esse? Então, qual é o valor do ângulo laranja? 20 graus. Ok, Marina? Ok. Então, agora uma propriedade física. Qual é a propriedade física? Quanto um raio toca em uma superfície, eu traço uma linha chamada de normal. A normal forma qual ângulo a superfície? A normal forma qual ângulo a superfície? Né, 90? Certo? Pessoal, se aqui forma 90... 90 e 90. Me ajude aqui. Bem simples. Quanto vale esse ângulo? 70, né? Se do laranja e do vermelho vale 90, eu já tenho 20, falta quanto? 70. 70. Ah, então aqui é quanto? 70. Vocês concordam comigo que a linha azul claro com vermelho não é 70? Então, aqui também é quanto? 70. Não é 70? Sim. Certo. Agora me ajude aqui uma coisa. Vamos pensando. Esse roxo todo vale quanto? 180. Né, 180 o roxo todo? Então, só essa partezinha, vou colocar aqui de verde. Só essa partezinha vale quanto? 110. O roxo é o verde mais o azul, né? Escuro? Então, 180 menos 80. Então, só esse verde vale quanto? Né, 110? Marina, alguma dúvida até aqui? Não, professor. Tranquilo? Agora... Tranquilo. Vamos olhar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo. Vou tirar ele e pôr ele aqui, ó. Olha esse triângulo lá. Não é esse triângulo? Vou pôr nas cores que estão lá. Aqui é quanto? 20. Aqui é quanto? Triângulo? 110. E aqui é quanto? Eu vou pôr... Aqui eu não sei. Eu acho que tá errado. Se eu dou o zoom, é errado aí, ó. Ó. Não era pra tá mostrando o triângulo que o senhor fez lá em cima. Não tá lá o triângulo? Não, não tava no triângulo que já tá pronto, já. Aqui tava fazendo... Tava mostrando o outro triângulo. Sim. Só demorou de aparecer. 20, 110 e teta. Não tá aí o triângulo? Tá. Teta, então, é igual... 110 mais 20... Ou o contrário, né? Eu vou apagar aqui. A soma dos triângulos dá quanto? Dos ângulos. 180. Menos 20. Menos 110. Quanto é esse ângulo? 50. 50. 50. Então, vamos com calma. Vamos ver agora. Vamos lá nas alternativas. Quanto o raio refletido pelo espelho, é correto afirmar que o raio refletido. Ixi. O raio refletido, ele vai sair aqui, ó. O vermelho, o preto. Não vai? Já preciso saber esse ângulo. Se aqui é 70, aqui também é quanto, ó? Vou aumentar lá, hein? Se aqui é 70, aqui também é quanto, gente? 70. Se for de outra cor. Aqui é também 70. Se aqui é 70, aqui é quanto também? Eu fiz tanto copo, não precisava nem muito, né? Aqui não é 20? É. É, mano. Então, vamos lá. Quanto o raio refletido pelo espelho, é correto afirmar que ele é vertical? Ele é vertical, gente? Não. E, forma um ângulo de 40 graus com raio incidente. Raio incidente é esse. Ele forma qual ângulo? 140 graus. C. Um ângulo de 20 graus com a direção normal do espelho. 20 ou 70? 70. 70. Aqui seria 70. D. Forma um ângulo de 20 graus com o plano do espelho. O plano... É isso aí. É. Letra D. Deixa eu aumentar o... Eu errei esse. Ah. Eu errei esse. É muita interpretação. E matemática. Copia isso aí. Enquanto isso, nós vamos ouvir o músico. Que acaba a nossa aula? Não. No caso, seria 10 e meia, eu acho. 10 e meia. Oh, é. O cara do que tá gravado. Beleza. Vamos ouvir música. Professor. Diga. É porque, assim, eu posso tirar do zoom. Tirar do zoom? Porque tá no zoom. Não, mas é porque eu coloquei lá no zoom pra vocês verem o... O que que eu fiz lá. É melhor? Tá. Tipo, eu acho melhor assim, mas se alguém quiser, pode colocar no zoom de novo. Não é melhor assim, não? Dá pra colocar, velho, assistindo, eu acho. É, o meu tá. É, eu também. Tá melhor assim? A mala. É a copia aí, ó. Não é. Não é. É, eu também. É, eu também. Essa é a tua. 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 Vamos lá. Essa é a tua. Essa é a tua. Essa é a tua. Anormal. O ângulo. Tem espaço. E aí, calma aí. Posso? 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 Vou lá. e... esse ângulo aqui. alfa. e... quanto é? 90... menos 15. 90... e... isso dá quanto? e... argumento. segundo argumento. é o seguinte. segundo. Segundo... sabendo. que a normal... forma... um ângulo... um ângulo... alfa... 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 beleza? e... 5... e... e... alfa... e... e... ali... O que ele quer saber? O teta lá, né? Quer saber meu teta. Então, eu preciso saber o quê? Acabou. Já acabou. Não acabou, não? Não, espera aí. Acabou, não. Eu tenho que traçar uma reta. Espera aí. Está faltando um dado. O que eu fiz? Alfa, alfa. Eu já completei. 75. 75. O que eu quero? Eu quero o teta. O teta. 90. O teta. Ah, eu vou fazer outra coisa aqui. Para vocês entenderem. Vou apagar isso aqui. Aqui meu alfa. Então, eu vou... Gente, olha o que eu vou fazer. Eu vou prolongar esse raio aqui. Vou prolongar. Prolonguei esse raio. Se eu prolonguei esse raio, aqui é alfa. Certo? Se aqui é alfa, aqui eu vou chamar de x. x. Certo? Meu x é quem? Alfa mais x é igual a 180 graus. Alfa, então... Ou... X. x é igual a 180 graus menos alfa. x, então, é igual a 180 graus menos 75 graus. x, então, é igual a quanto? 105 graus. Então, meu x já é 105 graus. Certo? Meu x é igual a 105 graus. Rapaz, que questão. Chata. Deus é mais. Beleza. Eu vou fazer ela... Eu vou explicar ela direitinho depois. Tá? Ela tem muita coisa que tem que ser feita aí. Na verdade, dá para fazer ela um pouco mais rápido. Traça aqui, ó. Aqui não é 90? É ou não é? 90. O meu alfa, eu achava um ângulo aí. Tem outro jeito mais rápido de fazer ela. Certo? Nossa aula está chegando ao fim aí. Dez... Eu vou gravar essa aula, o restante, até sábado. Ó, detalhe. Deixa eu falar um negócio com vocês aí. É o seguinte. Até domingo, domingo, eu vou colocar... Eu vou estar colocando aí para vocês cinco questões dos assuntos que nós já estudamos na epidemia, na online. Então, são cinco questões. vocês vão ter até sexta-feira para resolver. Vai estar onde essas questões? Vai estar lá no formulário. Tudo bem, gente? No formulário? Onde é o formulário? O formulário é lá no classe 1, Marinha. Ei, professor. Aí a gente vai ter uma foto do... Onde cada vez. Onde cada vez. Diga. Quando... Quando tiver... Porque nesse formulário tem pedindo as fotos, não é? Do que você fez. Eu mando a foto do teste? Manda... Gente, entenda. Você não precisa mandar todas as fotos. Manda só uma. Aí manda só uma, cada uma foto de qualquer página do teste. E manda também... as respostas do formulário? Certo. Lá no formulário, não tem lá o manuscrito? Ah. Você vai mandar uma foto só. Certo? Combinado? Sim. Só que agora, entenda, até domingo, eu vou estar abrindo um formulário de teste. Entenderam? Ah, sim, sim. Certo? Eu vou abrir um formulário de teste. O formulário de teste vai ser como? Eu vou colocar uma questão lá, aberta. Você não vai explicar pra mim resolver no seu caderno? Sim. Aí, depois que você terminou de resolver, você vai tirar uma foto dessa resolução e colocar lá. E que ia... Certo. Certo? Beleza? E aí, até domingo também, eu vou... Eu resolvo essa questão 8 e... Resolvo essa questão 8 e resolvo as demais, que é a 9 e a 10 e já deixo lá no Classe Room. Tá bom? Tá. Galera, até a semana que vem, tá? Valeu. Não deixa de estar respondendo lá o formulário de teste. Tá certo? Valeu. 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 Tchau. Tchau.